Bom dia, bom dia, galera. What's up, galera? Tô meio fazendo o vlog, então dê um bom dia antes de what's up. Às vezes as pessoas perguntam, tinha que ser o what's up? Fala, não, é o what's up, que é, e aí? Mas bom dia, porque é um dia de sol. Domingo de sol. É que é uma música de posto de rodo. É... esquece. Mas tudo bem, eu tô aqui num lugar que eu sempre queria conhecer, mas nunca conheci. É Ubatuba. Ontem tava chovendo, então era uva-chuva, mas agora tá solzão. Tô nesse hotel bem da hora, no beira-mar, chamado Ubatuba Palace. E vou mostrar hoje Ubatuba, as lugares bacanas que você pode conhecer nessa praia. Essa é uma cidade que tem, não sei, mais que 100 praias. Eu quero conhecer, nunca conheci, sempre queria conhecer. Se você conhece, me responde esse lugar preferido. E se você quer conhecer, eu recomendo você ficar nesse hotel, porque é bem localizado e é super bonito. Vou mostrar um pouco de hotel também, pra você ter uma ideia. Mas primeiro eu vou comer, tem um café de manhã lá embaixo. Então vamos lá. Chegando a café de manhã, olha esse corador bonitinho. Até tem lugar pra deixar as crianças. Piscina ali. Porque a tábua de manhã, bem saudável. Temos o bolo de tapioca. Muito bom. Isso, se não me engano, é bolo de fubá, que também é muito bom. E uma mão. E quiche. Não esqueci, tô comendo quiche. Bom, bequiche. Agora a gente tá pegando a estrada, conhecendo as praias, passando a ponte. Mas, não sei, essa nuvem tá mexendo com o meu coração agora. Mas vamos ver. Vamos rezar pra um dia de sol. Amém. Então, a primeira praia que a gente vai conhecer hoje é a Praia do Alto. Essa estrada é bem bonita. Na serra. Na natureza. Lindo demais. Agora a gente chegou na Praia do Alto. A gente vai descer, é muito no meio do mato, a natureza. Não, no meio do mato. É lá. É lá. O senhor ajudou a gente. Muito obrigado. E a gente vai descer pra lá. Onde você está? Estados Unidos, você fala inglês? Mais ou menos. Mais ou menos. Muito bom. Então, a gente está descendo, mas a gente viu que tem uma ducha aqui. Tem uma escada. Vamos precisar de cuidado, não cai. Mas olha como é bonito aqui. Meu Deus do céu. Ó, eu amo quando você pode ouvir as ondas batendo na oila. Uma coisa tão gostosa. Esse cheiro de maresia. Esse som de mar, de ondas batendo na orla. Essa natureza. Eu estou ouvindo agora a cachoeira. Nossa, tantas coisas bonitas em um lugar só. Ó. Eu imagino quando as primeiras moradoras daqui, que eu acho que foi a tribo, não sei, pirogue. E pirogue tem uma rua lá na Perdizes. E eles vêm, esses portugueses chegaram, tipo, não, volta pra lá, volta pra lá. Ah, você podia ir pra lá tomar uma banha. Vamos ver. Não sai, não. Gelada. Um geladaço. Mas a natureza cura tudo. Ok, agora de estar descendo, estou aqui com a Isabela. Tudo bem? Tudo bom. A gente vai descer, não cai não, pra praia. A gente já viu a ducha. Não sei se foi cachoeira, mas é uma ducha. É uma cachoeirinha, né? Mas agora, vamos conhecer a praia. Ó. Cuidado. Essas escadas naturais são bonitas, mas não pra dar mole, não. Ó, o que que tem ali? Puxa. Uma coisa que eu gosto muito, e essas trilhas naturais, dá um suspense. Você não sabe que vista você vai receber. Olha aquele, aquele grade de bambu, bem rústico. Eu gosto de coisas rústicas, brutas e sistemáticas. Que bonito, hein? Que bonito. Uma coisa que eu gosto muito. Finalmente chegando à praia, foi um 10 minutos a caminhada, tem que ter cuidado descendo, mas essa vista vale a pena. Então você pode ver como essa praia realmente é um pedacinho de paraíso, só com natureza, com serra ao redor, nada de prédio, nada de essas coisas para realmente dar esse sentido natural, original, salvagem, que eu gosto. Mas tem um barraquinho de drink que também é importante, tem que curtir uma brecha na praia, né, é lei. Para você ter o melhor visual da praia, você pode ver. Não é muito grande, mas é sossegado, sossegado, não tem música alta, não tem pessoas fazendo muito barulho, você pode sentir as ondas do mar no seu ouvido, que é gostoso demais. Próxima praia é Itamabuca, que é Tubi, que é dizer pedra furada. Então vamos ver se essa pedra realmente é fã. Para chegar a gente tem aquele estrado da terra, estrado do chão, que eu acho muito bonito sempre. Como eu falei, sempre uma aventura chegar nas praias, uma aventura boa. A gente não tá sozinho aqui, tem algumas bichos do mato, tem aquele gambá saroe, tem Lartuga Tu, tem Siri. Então, vamos preservar na treza. Como eu falei, sempre tem uma trilha bonita para chegar aqui. Olha como bonita. Eba! Chegando na praia, chamado... Eu vou esquecer agora. Já pude ver a planta de surfista. Muito bonita, hein? Aqui você tem outra opção da praia. Como você pode ver, tem várias surfistas. Até essa praia é uma sede de campeonato internacional do surf. Surfe. Muito legal. Vibe super tranquilo. Um dia eu vou aprender a surfar. Eu tenho medo dos tubarões, né? Então, a gente tá voltando pro carro. Temos mais uma praia pra visitar agora. Praia do Félix. Que é uma praia que tem alguns restaurantes, coisas assim, não é? Félix. 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 Félix, Félix. Em inglês é Félix. Mas em português é Félix. Agora a gente tá no Brasil, então é Félix. Que bonito, né? Eu amo essa. Tem cheiro de alguma coisa ilícita. Outra chegada... A praia, a trilha... Bem Na selva mesmo Na serra Agora a gente tem que passar Pela ponte quebrada Mas eu vi algumas crianças passando Então acho que a gente também vai conseguir O negócio é só não cai Não é quebrada Não é pouca quebrada Acho que eu vou Vou segurar aqui Ixi É, beleza Açúcar de mamão Não cai Se você cai vai no vídeo Chegamos na praia do Félix Aqui tem uns lugares Pra comer Outra praia bonito Vamos explorar aqui Ver o que tem A diferença daqui É que tem algumas Meizinhas Algumas Guarda Guarda-sol Uma barraca Que tem um pouco mais fixo Será que tem Cerveja ali? Ah, deve ter Tem um Heineken de garrafa Que eu gosto Olha essas casas ali Na serra Dá pra ver Bem bonita Aqui temos uma fruta do mar Acho que é chamada abricó Olha essas folhas lindas Bem em frente Do mar Como eu falei Tá um pouco de sombra Pra você Aqui nas árvores Bem bonita Olha que Deus fez Também pode usar Pra guardar sua prancha Muitas pranchas aqui E agora Isso é quase lei Aqui Está grudada Aqui Mas Uma caipirinha na praia No beira mar Cachaça e limão Eu sou tradicional Se não é cachaça e limão Não é caipirinha Gostoso Gostoso Dá aquela Sensação da praia Bom demais Quero mostrar uma coisa Também que é É caro do Brasil Você tem a mesa Aqui Que é de vaça Mas você tem a guarda Só que é Itaipava E você vai ter Aquela Aquela Isopor Com outra marca De cerveja Mas que Não todo mundo sabe Mas deve saber Tudo é um bebe Um bebe Que manda Que Eisenbaum É um bebe A única coisa Que não é um bebe É Heineken Eu não tenho Eu não entro nessa rixa Eu bebo tudo Nem é cachaça É